Fala aí galera, beleza? Bom dia, eu tô aqui me trazendo mais um vídeo pra vocês e bom galera, hoje é do mod dos cavalos aqui pra vocês, beleza? Bom, o mod tá muito show mesmo, tem os cavalos de várias cores aí, só que o único problema é que não dá pra montar ainda neles, beleza? Então esse mod ainda tá em beta, precisa ser autorizado pra gente poder montar nos cavalos, fica muito show. Bom, os cavalos dão a respawn automaticamente no seu mundo e quando vocês instalarem o mod vai ter uma pasta JS e a textura, beleza? Vocês instalam a primeira textura pra não dar nenhum problema, depois o mod JTS e depois acabou, beleza? Bom, aqui no Tumine Itens dá pra você pegar todos os ovos, beleza? Todos os respawns deles aqui e tal. E vamos lá então, vamos começar aqui pelo o cavalo branco, né? Que, deixa eu responder aqui, ó como ele tá, tá muito show mesmo, olha essa textura, olha, nossa, tá muito da hora mesmo. Esse aqui é um dos cavalos que eu mais gosto. Aí, né? O dark brown, o setruns, que é esse daqui, o green, que é esse, o... É, esse aqui é o... esse aqui é um bonito também, bonito. E o pretão, se eu não me engano, é o preto. E eles são atraídos por isso aqui, beleza? Por... por trigo, beleza? Eles são atraídos por trigos. E se você começar a dar trigo, eu vou dar trigo pro que eu mais gosto aqui, o que é o JTS e o bonito, é você, você. Esse pretão aqui, galera. Vocês vão ver... Olha o som que eles fazem, beleza? Muito show mesmo. Vou dar trigo pra esse aqui. E quando eu terminar de dar o trigo pra ele, olha o que acontece. Terminar quando ele já for domado por mim. Né? No caso, é bem difícil aí de domar. Eita. Peraí, peraí. Vem cá. Peraí, deixa eu domar ele aqui. Eu acho que precisa de uma cela, galera. Peraí, deixa eu pegar a cela. Sela, cela. Cadê a cela? Sela, cadê? Aqui, achei. Beleza, peguei a cela já. Deixa eu ver se dá pra colocar no cavalo. Não dá. Tá. Então, vamos... É que eu vi no mod, galera. Que dá quando você terminava de domar ele, né? Aqui, aí, ó. Aqui, galera. Quando você dá um clique com ele assim, ó. Olha ali. Beleza. Olha como fica show. Né? Muito da hora mesmo. Deixa eu ver se dá pra montar nele. Né? Deixa eu ver. Não, acho que não dá pra montar nele, né? Até como eu sei, não dá. Mas ele fica com essa textura muito show mesmo. Né? Muito da hora mesmo. Ele já é seu aí, beleza? E é muito da hora mesmo. Bom, mas é esse o mod, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça do like. Que é muito pra assistir o canal. E pra que eu sou. E é isso, galera. Falou e tchau. Tchau.